Me dá a Cristal ao vivo aqui no Balanço Geral. Cristal, como é que está a procura aí em aparecida por esses testes rápidos? Boa tarde pra você. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, pessoal que está em casa. A procura aqui está bem grande. Eu estive aqui nessa escola aqui na cidade de Veracruz hoje pela manhã. Tinha até mais gente, até estava comentando. Falei assim, agora parece que deu uma diminuída na procura. Mas a procura ainda é alta porque a procura aqui, Aloares, é por livre demanda. Eu estou aqui com o Superintendente de Atenção à Saúde, Gustavo Assunção, aqui de Aparecida. Gustavo, boa tarde. Obrigada por participar com a gente. Como que está a testagem aqui hoje? Boa tarde. Essa é a ação do Prefeitura e a ação que prioritariamente hoje as ações estão voltadas para a área de saúde. Estamos oferecendo hoje testagem RT-PCR e vacinação para Covid e influenza. Só para você ter uma ideia, até agora no momento, com relação à testagem do tipo RT-PCR, nós já realizamos 800. Nós estamos com a capacidade para realizar hoje e amanhã 2 mil testes. A gente orienta para os moradores de Aparecida que tiverem a disponibilidade de vir. Pode vir munido dos seus documentos pessoais e também cartão SUS, comprovante de endereço. Nós estamos aqui com muita organização, respeitando distanciamento. Tudo muito bem organizado, esperando essa população porque a estratégia em massa é um grande pilar da nossa estratégia aqui. Gustavo, você falou que foram até agora 800 testes, a média aí é de 2 mil testes e vacinas. Como que está a questão da vacinação? Vacinação está tendo uma procura grande. Nesse momento, vale frisar que a procura está sendo maior por teste. A gente aproveita até a grande audiência que a programação tem. Para você que ainda não se vacinou, que você que não completou seu esquema vacinal, não perca essa oportunidade. Estamos aqui na Escola Ari Caetano, aqui no Mansões Paraíso, próximo ao Agamap, aqui no Anel Viário. Pode vir, é por demanda espontânea. Traga seus documentos pessoais. Está sendo muito rápido, está tudo muito bem organizado para atender o Aparecidense com excelência. Vai até as 17 horas, né? Até as 17 horas. E amanhã tem testagem também e vacinação, amanhã no sábado? Sim, amanhã tem testagem e vacinação. Vacinação de Covid e influenza também, lembrando que a gente pode ser vacinado com as duas ao mesmo tempo agora. amanhã até as 13 horas aqui na Escola Ari Caetano. E Gustavo, só para as pessoas ficarem sabendo também, além da testagem contra a Covid, né? Tem outro tipo de testagem também que está sendo realizada aqui na escola. Isso, a gente está oferecendo também os testes rápidos aqui para IST, para hepatite, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, o nosso pessoal está abordando a população que está vindo aqui em busca dos outros serviços e oferecendo essa testagem também. Então, além de saber se tem ou não Covid, ainda pode aí fazer teste para saber se tem ou não outras doenças e ainda sair vacinado. Tudo no mesmo local. E, ó, Loares, prestando atenção, o local é coberto, viu? Se chover, o pessoal está protegido da chuva. Né, Gustavo? Isso, a gente está fazendo tudo isso com muito carinho, os profissionais da saúde aqui, respeitando a questão de pessoas preferenciais, idosos, gestantes, tudo isso para que a gente possa identificar as pessoas positivas, acompanhar e monitorar essas pessoas quebrando a cadeia de transmissão do vírus. Olá, Loares. Obrigado, Cristal. Então, vamos buscar a testagem. Quanto mais pessoas testarem, mais a gente vai conseguir isolar essas pessoas que estão dando positivo e assim quebrar o ciclo de contaminação. Obrigado, Cristal.